O bubom onde passou, a novinha observou O bubom onde passou, a novinha observou Estilo paniquete, gosta do seu Facebook Fazer que o doi me seguir, pra postar no YouTube Eu tô na mira dela, ela tá na minha mira Aí que eu te pergunto De onde vem essa novinha, o bubom onde passou A novinha observou, o bubom onde seguiu Nesse daqui eu vou que vou Ela pensa que me engana, de boba não tem nada Que é ostentação, dá um peão de sonata Corvinha uma beleza, carinha de princesa Vale mais que um diamante, essa mina é uma riqueza Ela quer a pé na praia, cobertura bem na mar Se ajoelha no chão, me pedindo pra casar Passou no calçadão, do jeito que tá na moda Olha a cara dos meninos Não tem quem não olha, o bubom onde passou A novinha observou, viu ele me seguir nesse daqui eu vou que vou Ela pensa que me engana, de boba não tem nada Que é ostentação, dá um peão de sonata Estilo paniquete, gosta do seu facebook Faz vídeo do em me seguir, pra postar no youtube Eu tô na mira dela, ela tá na minha mira Aí que eu te pergunto De onde vem essa novinha, o bubom onde passou A novinha observou, viu ele me seguir nesse daqui eu vou que vou Ela pensa que me engana, de boba não tem nada Que é ostentação, dá um peão de sonata Corvinha uma beleza, carinha de princesa Vale mais que um diamante, essa mina é uma riqueza Ela quer a pé na praia, cobertura, beira a mão Se ajoelha no chão, me pedindo pra casar Olha só novinha, não leva comigo Lacha figurinha repetida, eu não colo no meu alto O bubom onde passou, a novinha observou E o ele me seguir nesse daqui eu vou que vou Ela pensa que me engana, de boba não tem nada Que é ostentação, dá um peão de sonata O bubom onde passou, a novinha observou E o ele me seguir nesse daqui eu vou que vou Ela pensa que me engana, de boba não tem nada Que é ostentação, dá um peão de sonata